A Dora Figueiredo está ensinando o Brasil a fazer do limão uma limonada. Pô, tinha muita gente se perguntando por onde anda a Dora, o que aconteceu com a Dora. Agora, todos esses faladores que a Dora sumiu, não tem visualização, está por baixo, sei lá o quê, está bombando. O tweet mais engajado de todos os tempos no Twitter é aquele falador lá, o cara que está falando mal dela naquela thread do vídeo que o cara copiou do Instagram e tal. Hoje, ela é a pessoa mais popular do Brasil. Hoje, eu fui comprar um pão aqui na padaria, estavam todas as pessoas na fila do pão falando assim, você viu a menina do AP alugado que reformou o AP inteiro? Daí a outra pessoa falou, vi, ela não merece ir para a cadeia, ela devia reformar a cadeia. O pessoal estava, todo mundo, conversando sobre isso. Então, a Dora Figueiredo está mostrando que uma reforma mal sucedida, um plano mal acabado, uma execução na vida, pode se tornar assim um comeback rumo ao ápice da sua carreira, rumo ao ápice do seu conhecimento. Então, na minha opinião, Dora Figueiredo está mais uma vez dando aula de internet para todos vocês que gostam de criticá-la. A gente passou anos, décadas, séculos, com todo mundo rentabilizando a tragédia alheia, menos a própria vítima. Que bom que hoje existem meios para que cada um possa monetizar as próprias coisas ruins que acontecem na vida. Que bom! É uma evolução da sociedade. Nós estamos caminhando rumo a uma utopia em que as coisas ruins que nos acontecem podem se transformar depois numa nova permutinha, num negocinho ali de público, num jabá legal, num lado oscilaco, Luciano Huck em campo dos dois tacares. Será que a Dora topa se mudar para campo? É um pouco o capitalismo tardio. É um pouco sobre isso o mundo em que nós vivemos. Onde a nossa miséria, ela é também a nossa esperança.